Tá na hora de faturar prêmios. Vamos fazer o sorteio, Mari? Vamos fazer o sorteio, porque, enfim, a vida que segue, infelizmente, mas vamos lá. Tanque cheio, Mari Verdani. Tanque cheio, Israel Espíndola, quem será que vai levar 150 reais aí pra abastecer o tanque do seu automóvel? Giro! Natália Cristina Garito Santos Cabanha. Natália, um beijo pra você, eu conheço a Natália, hein? É? Aham. Não tem esquema, não? Não tem esquema, Israel. Brincadeira. Aqui não tem esquema. Nosso programa é de respeito, de responsabilidade. De credibilidade. Isso mesmo. Alô, Natália, amanhã você vem receber aqui o seu prêmio, o seu vale de 150 reais. 150 reais. Pra você abastecer aí seu carro, sua moto, enfim. Só pra te recordar a memória, lembra da ganhadora do carro que a gente sorteou da nossa promoção de explosão de prêmios? É, ela... Ela é nora dela. Ah, tá. Eu pensei, será? Não, ela é nora dela. Um beijo, Nat. Enfim. Até amanhã aqui no TVC agora, hein? Muito bem. Enfim, chegamos ao fim de mais um programa, tá? Ó, zero a zero. Tá ainda muito bem. O diretor tá falando do placar. Haja coração nessa copa, né? Pois é. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.